O jogo não acabou. Como é isso? Agora que eu... tipo assim... Claro que eu acho que eu não vou fazer, porque não é obrigado, mas tipo assim... Agora tem meio que uma parte bônus do jogo, que você entra num outro lugar onde você pode capturar vários pokémons, tipo, das gerações passadas. Não que eu não pudesse nesse, mas lá você pode capturar, tipo, quase todo. Entendi. E aí depois você vai ter que lutar contra a Elite 4 de novo, só que eles vão estar nível 72, e eles vão ter em vez de 4 pokémons, cada um 5 pokémons, que vai ser um dos antigos. Novo, só que eles vão estar nível 72. Eu não sei se eu quero. Acho que eu finalmente livre. Finalmente livre. Acho que o pokémons da mulher ficou nível 81. 81. 81! É o nível do meu pokémon agora. Zorak, me ajude. E aí? Ah, tá na quesita. Não. Pô, eu aqui recebi um e-mail, aí tô esperando o negócio de estágio, tá ligado? Tô do cliente, aí eu vi, ó, o Switch me marcou no Facebook, aí eu vou olhar o e-mail, o Switch te marcou no Facebook, tá ligado? Fucking Facebook. E aí? Qual é a Zorak? E aí, cara? É verdade. Parou de volte de vez, né? Pô, é mesmo tempo. Tá ligado. Tarei com progressão melhor que a da Ryzen ainda. Se eu vou ver a minha, também tá melhor. Posso ir? Pô, tá fazendo curso, cara. Tá fazendo o quê? Conseguiu me estimular? Uhum, tô fazendo o PH. Vai fazer pra quê? Direitos. Tá mandando. Vou fazer direito depois de faculdade, cara. Eu vou me formar em engenharia e fazer direito depois. Eu tô pensando ainda no início. Ah, eu tô tentando. Não, mas eu também, cara. Eu quero mesmo isso aí. Tu não fala, ah, eu quero passar faculdade. Você fica assim em dois períodos, cara. Depois é foda. Você quer ir embora daquele lugar. Principalmente em engenharia. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Se eu me impar. Mas eu não se importa, nigga. Ah, tá. Caraca, nigga. Eu tô muito ansioso pra ir pros Estados Unidos, velho. Vou pegar meu 3DS. Não só pelo 3DS, na verdade. 3DS. 3DS, o que? O aparelho da Nintendo? Isso. Voltar. Eu achei mais sensacional. É, tipo, eu sempre joguei Game Boy desde criança. Jogava no banheiro, todas aquelas paradas. Mas o que me deu mais vontade de voltar pra Nintendo, cara, foi que, tipo, como a gente tava jogando WoW, aquilo meio que satisfazia por todos os jogos. O nível que a gente jogava, pelo menos, você passava muito tempo jogando, né? E você acabava não jogando outros jogos. Agora, cara, eu fui jogar Zelda de novo. Irmão, veio a paixão inteira de infância. Mas Zelda tá bem excelente, né, cara? Porra, cara, Zelda é... É, da excelente. Tipo, eu não consegui botar o Skyward Sword aqui em casa, só que eu não consegui configurar direito, tipo, usar mouse e teclado, ao invés do remote. Fica meio ruim. Tá dando pra emular o Oscar agora? Dá, dá. Dá sim. Eu emulo, mas não consigo emular direito o remote, entendeu? Então, se eu comprar um adaptador de Bluetooth e ligar o remote, funciona direitinho na televisão. Acho que eu preciso de uma daquelas barras também de sensor, mas é que é baratinho. Isso aqui. Aí, se eu tô falando 3DS, me lembrei porque tem o melhor jogo que eu já joguei na minha vida inteira, que foi Ocarina of Time, tem o remake dele pra 3DS. O remake tá hierado. É o meu, eu tô jogando. É. Muito de foda, cara. Eu vou botar meu irmão pra jogar, cara. Que eu zerei Zelda, cara. Tipo, eu vou fazendo desde uns 5 pra 6, né? Ai, caralho. Entendeu? Acho que eu bolou minha placa de verde aqui. Então, vou botar meu irmão pra jogar. Eu não tenho que fazer 10. Já tá, pô. Tá tranquilo. Faz inglês, vai conseguir jogar direito. Deixa eu reiniciar o jogo aqui. Acho que... Vai lá com alguma coisa, pô. Não, relaxa. Eu sempre sou o último pra pegar herói mesmo, cara. Que quando eu joga pub, então... Tipo... O nego pega magina, draw, é sempre assim. Ai eu acabo jogando suporte. Mas eu não gosto de jogar suporte. Tô indo no mid, então eu vou de tinker. Ah, isso aí você joga. Isso aí eu vim pra jogar já. É o mais legal desse jogo, cara. Tem como. Cara, é... Eu acho muito enjoado. Eu acho muito enjoado ficar... Mandando bagulhinho. Volta pra base. Trava. Vai pra outra lane. Puxa de novo. Ó, porra. Se deixar é muito roubado. Puxa de novo. Minhas sentimentos, exatamente. Como é que eu tirei? Proceed! Na moral, o nego não paga pra botar isso, né cara? Pior que sim. O que? Porra, não muda quase nada, cara. Pra botar o que? Essa... Caralho, como é que é o nome disso? Essa... H.U.D. Esse pirata? Não, tipo, você... H.U.D. Você mudar a interface do jogo. Ah, tá ligado. Tem duas interfaces agora. Ah, isso aí não sei não. Eu sei que eu ganhei, tipo, ganhei um bagulinho aberto. Aí eu abri e veio o pirata, tipo, o maluco narrando. Aí eu ganhei isso aqui. Ah é, mas isso eu sei que vem. Isso, e isso até eu acho melhor comprar isso. Eu acho maneiro. Que essa bug. É, mas tipo, eu quando vi o que que era achei maneiro. Tipo, se me falasse eu não compraria, entendeu? Porque eu não vejo a menor graça. Mas quando eu vi, entendeu? Ao vivo, achei maneiro. Eu construí a mesma. Eu construí a mesma. Eu construí a mesma. Sim. Muito bem. Caralho, porra de torre, mano. Já? Tadinho do Neville, eu não peguei a mão. Ah, foi o Lashrack, foi nossa. Caraca, eu esqueci. Esqueros são um clãzinho. Perdemos, Jornaline. Hã? A gente perdeu, Jornaline. Tem clãzinho. O que? Clãzinho? Ah, fidei. Esqueros costumam ser um lixo, velho. Merda, ele pegou um lá escrito. Meu sentimento, exatamente. Então é subterno. Marche, 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 marche! Eu vou dizer assim. Fascinante! Proceda! Ah, são dois amiguinhos que tocam, agora que eu vi isso aí. Sem argumentos lá. Essa música tá na cabeça, que é muito boa. Verdade. Eu estou incompleto. Meu próprio ringe de som. Proceda! Ah, eu vou fazer o pull-up abaixo dele aqui. Bem, não é isso? Sim. Você está pensando o que você está pensando? É só dar um tele que já bota meio que medo nos caras. Impressionante. Ah, tá mal. Então é subterno. Eu retardado, comprei o ar de e não botei, né? Impressionante. Esqueci completamente. É sim. Bota um D pra ver, eu erro. Eu sim. Sucesso. Eu estou levando uma atuação. Alguns de rascos eu me abri. Eu estou em acordo com o completo. Muito bem. Uhum. Mas... Porra, nego pica muito mais food no Dota 2, né? Sim. Mas tá mais fácil de jogar. Eu, por vez, achei o push bem mais fácil de jogar. Eu acho que é pelo Zitto. Pelo quê? Pelo Zitto. Porque nego pega tipo assim, aquele colete, essas merdas assim. Hum, pode crer. Verdade. Faz sentido. Ah, azul é, né? Ah, azul é, né? Morrer já. Muito bem. A máquina... O cara tá na merda, hein? Ah, sabia que eu achei que tá. Ele não vai vir, não. Tá meezing. Cuidado aí. Olha aqui, olha aqui. Vai dar merda. É? Nossa, que sacanagem. Que sacanagem. Vem, vem, vem. Vem. A gente ainda deu bastante dano. Isso aqui, velho. Ooooooo. 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 Falou. Tudo bem, velho. Ta quase no arco. Alô. Isso. Ih, caiu. O que? Não, caiu do... Descadinho. Ah, que Deus. Não argumento ali. Nossa. Ah! Eu esqueci de pegar uma... Meu Deus. Olha eles vão! Nossa, ele joga bem, velho. Sim, sim. Então, é sétil. Eu sabia que ele jogava bem. Eu sabia que ele jogava tipo uma genja, entendeu? Pelo menos, o Whisper tá jogando bem melhor aqui, ó. Nossa, o cara morreu engraçado. Morreu pra Creep e pra ele, velho. Eu deveria dizer assim. Novo. Minha sentimentos... Exatamente. Vem para! Encontre-se! De verdade. Faça-me! Passe-me! Dê-lo. Espera, há um botão de limpeza de aqui. Passe-me. Por que que você está pensando? Eu queria que isso fosse uma botla de limpeza? Você está pensando o que eu estou pensando? Sim. Absolutamente. Muito bem. Marcha! 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 Não há argumentos lá. Cora de maneiro. Então é subjetivo. Positivamente. Ele está vivendo em 3. O bloco de campo de silêncio deveria se limitar. Não vi nada. O Dota é mó bugado, tá ligado? Eu estava ouvindo ele no Skype direitinho. Mas também o Dota tem as configurações do Dota e tal. É, mas teve um cara no outro jogo que falou que no Dota a barrinha de voz dele estava alta pra caralho e a gente não estava ouvindo nada. Puxa ele aqui, de novo. Vê se ele atende. Eu estou em acordo com o completo. Ai, o Pug está forçando, né? Agora ele me mata. Minha sentimentos... Felipe puxou o dedo. Acho que ele me mata. Está tranquilo. Eu deveria dizer assim. Proceda. Não há argumentos lá. Marque! 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 Então é subterno. Tem orgulho? Ação! Você está pensando o que eu estou pensando? Marque! Caraca! Marque! 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 Estou em acordo com o completo. Muito bem. Marque! 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 Exatamente. Realmente não perde nada os Krypton lá vão. Aliás! Positivamente! Anunciado! Para matar o Angel! Aqui! Anunciado! Positivamente! Eu vou lá e vou matar a Veg B allá. Muito bem! Ah, sem graça, era pra ele matar. Cuidado porque acabou a ward e a gente não sabe onde ele tá ainda. Boa, take care. Oiêêêê. Seu burro do safado. Eu deveria dizer assim. Agora ele vai secar correndo com todas as creeps atrás dele. Peraça, tira da lane também, tira da torre. Bate não. Então está subindo. Absolutamente. Oh, isso é perigoso. Você está pensando o que eu quero? Eu vou, provavelmente, colocar isso em cima. Tincendo em cima. Eu carrego uma carga. Eu vou te tirar! Flaz, amigo! Isso é realmente necessário? Minhas sentimentos? Exatamente. Pelo menos de nada. Por que ele cancelou o TP? Recolhe as bolsas! Ah... Ah, vai correr eu acho. Não sei. Ah... Sim, sim. Eu descobri um novo mistério. Você está pensando em que eu esteja morto? Não interessa. Pensou que ia sair vivo. Não, mas nunca teve risco. Nunca teve risco. Nunca o que? Teve risco. Ah, sim. Nossa, olha o que eu achei derretendo. 2, 1... Muito bem. Olhe para eles! Ah, essa linha deles também está muito ridícula, né, cara? Alchemistia, será que é... É, ninguém existe. Porra, também se errar, meu filho? Se mata, né? Não fortify pra nada. Achei que ia vir, né? Absolutamente. Não tenho ult pra ir aí, Top. Não tenho ult. O inimigo que está no meio do lado do inimigo. Não tem argumento lá. Se eu for... Vá, meu irmão. Vá! Uma grande aventura! Que vontade de lá matar esse Pudi de novo, hein. Acho que eu vou. Proceda. Vou... Tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. Tô indo. Ah, trouxe o Crippin. Minhas sentimentos, exatamente. Eu pregunto que esses motos vão deixar um marco em frente. Minhas sentimentos, exatamente. Initializando em 3, 2, 1... Eu estou em acordo com o acordo. Minhas sentimentos, exatamente. Pode ir. Uh, vai para cima, vai para cima. Nice. Leva essa porra aqui. Um bloco de campo de campo de campo deve ser limitado. Um gol, meu irmão, está dirigindo em 3, 2, 1... Caralho, meu nego se mata, meu irmão. Tinkering em cima. Não sabe porquê. Ele está em cima. Vou defender aqui. Ah, tá. Vê se dá pra levar aqui, Luna. Vê se dá pra levar aqui, Luna. Vê se dá pra levar aqui. Eu deveria dizer assim. Os inimigos estão em cima. Dá pra gente toque. Eu vou argumentar lá. O que? Não, tô falando com a Luna. Se alguém aparecer aí... É só piscar que eu levo a gente lá. Vamos, vamos lá na torre? Pode ser. Bora. Vem aqui. Foi. Vaporou. Você não. Quer voltar? Não, não. Vamos levar aqui, Luna. Não, é só o que tá pra gente. A tua pilha da puta está na terra. O cara se estourou, tá brincando. Não. Foi numa mensagem, P. Eu não tava olhando pra tela dele. Caralho, esse maluco... Ah! Tem um mole. Volta, volta, volta. Beba a torre! Não quero morrer! É a torre minha, mano. Bate no Creeper. Não sei, mano. Não tinha Creeper. Sua mulher matou todos. Reixezinho aqui. Espera aí que eu vou guardar o mato deles. Tem uns stacks aqui, mano. Quando tiver life shield. Ah, fudeu, fudeu, fudeu. Espera aí. Chega pelo menos perto pra poder na pele. Todas vezes vai chegar. Nossa, que stun de merda. Não tem nem como dar buyback, senão eu ia e... Ah, vai tomar. Morrer antes. Ah, não acredito. Ficou mate na cabeça do cara e o cara se mata? Não quero acreditar. Tem uns dois muito lows ali. Merda. Ainda pedi pra vir comigo. Saiu. Eu tô indo, cara. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo. Eu tô indo, cara. Eu tô indo lá. Eu tô indo para a frente. Precisando. O que é isso? A gente vai ter que parar de desligar o que é que a gente vai ter que parar de desligar. Vamos lá. Proceda. Niga. Hum. Nossa. Então beleza, eu tava com vida abaixo. Eu não tava recuperando. Vamos aí, agora o cara... Me curou. Ih, vai nela, vai nela, vai nela. Caralho. Deu uma dor no pulso agora. Caralho, yeah. E aí, é insublinado. O alquimista já foi. Maldito! Sem argumentos lá. Pô, o... Levermore tá de Shadow Blade. Vou comprar umas... Sentrezinhos. Só que eu tô sem slot. Pra ele chegar. Acho que eu vou ser filho da puta e vou matar a script do alquimista. Olé! Esse cara não vai puxar não, cara. Pode. Apagando o ataque do que eu tô falando. Muito bem. Muito bem. Ah... March! March! Três, dois, um! Preciso! Você está... Aí eu estou pensando. Eu estou pronto. Minha torna está sob ataque. Exatamente. Durante! Você está começando. Tem um golpe. Você tem dança, cara. Não estou pronta. Seu top tower está sob ataca, eu não posso dizer assim. Proceda. Vá, meus irmãos! Vá! Estão tirando em 3, 2, 1... Marcha! 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 Muito bem. Estou tentando... Eu no cu. Você não vai deixar de me, não! Vai te acertar! Não vou deixar o golpe do cara! Estou tentando. Você não vai morrer. Estão e doentes do perigo. Estão e doentes do perigo. Outraada. Armando de 4, 2, 1... Nossa, não vai morrer. Estão e doentes do perigo. Tchau A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO A CANADA DA Bputa CIDADE NO BRASIL AUTIL Hes17 A CIDADE NO BRASIL AUTIL Decom eventos Não, falando sério. Ele não botou o que? Não botou no Lightning. Ele não tem a terceira skill, cara. Sim, ele não botou no Lightning. Isso é que dá dano pra cacete. Era pra ele não ter ult, tá ligado? Pra ter isso aí. Era pra ele não ter ult, exatamente. Ele tem que ter o... Ele tem que ter o Edit. E isso a gente não tá nem puxando direito, mas ele tinha que ter, porque é roubado. E isso sim. Não, eu não digo isso. Eu vou dizer... Archer! Olha ali em cima, ali em cima! Cara, volta! Relaxa. Eu meio que sabia, não sei porque que eu fiz isso antes de não ir. Aham. É, dava pra perceber também que era cópia. O cérebro. A verdade é até de ir lá guardar, cara. Tá foda. Quer dizer, vou botar a defensiva aqui em cima. Verdade que não. Ele não vai ser roucado, né? Meu Deus. Perdi a gema, tá? Tudo deu. Morreu geral. Caralho, se ele não tivesse essa porra desse BKB, moleque. Porra, esse cara é burro. Ah, véi, não. Impossível, cara. Caralho, na moral, o... O Wisp fez tudo certo. Aí o filho da puta, ao invés de passar pra dentro, do cara, dá o stun. É, dá o stun, não. É muito burro, cara. Tava esperando terminar o BKB. O cara não sabe jogar, não. Fala. O Alchemist. Quando eu tiver pra dar TP pra você, cara, pra grudar, vai pra trás do cara, na direção que eu tiver, cara. Se eu stunasse ele ali, você matá-lo. Não usa Glimp, velho. Por que você fez isso? Essa torre já tá morta, cara. Gênio. Caralho. Caralho. Acredito, velho. Comprei gema e morri. Nunca mais comprei gema na minha vida. Muito bem. Ao invés de falar que nunca vai morrer, tá ligado? É, nunca mais vai morrer. É isso. Comprar gema significa morrer, velho. Cara, eu achei que ele tá... deitado aí pra vocês. Não, aqui ele tá normal. Tá deitado, agora ele ficou normal. Seja em acordo. Nossa, ele vai lutar. Vai por no nome, mano. Ele vai lutar seu lugar. Puxa, puxa, puxa. Ah, você viu que ele ia lutar, né? Eu consegui me mover pra continuar ele. Não? Pra quê? Ah, vou lutar. Tincando sobre eles. Ah, vamos roxão. Não, não. Eu devia dizer assim. Muito bem. Não há argumentos lá. Eu vou... Não há argumentos lá. Deixa a Luna farmar bot. Deixa a Luna farmar bot. O cara tem noção nenhuma. Vem cá mais. Tem muita coisa a fazer. Meu bicho tá forte pra caralho. Você está pensando o que eu estou pensando? Eles tiraram? Não há tempo ainda. Não há tempo ainda. Não há tempo ainda. Vou deixar o mech mais... Porco da minha vida. 30 minutos de jogo. Rapidinho. Demora mais. Demora mais. Tá tranquilo. O inicial que a gente vai ter que levar pra nerd. Niga, faz um tempo que a gente não tinha um jogo equilibrado. Positivamente. É, mas não sei. Realmente eu tô na dúvida também, mec. Eu não consigo... Tipo, eu tô aqui como que essa porra desse SF realmente ficou forte, né cara? Era um merda. Sim, exato. Era um merda. Meu Deus. Gastou ult, SF. Passa por trás dele. Passa por trás dele, cara. Pelo amor de Deus. Aí, já usei. Caralho, cara. Passa por trás dele quando ele estiver stunado. Eu dou o tether e ele toma outro stun, cara. Ele não tem como usar BKB. Cara, ali era pra gente arrebentar com SF ali, né? Nem usar direito. Me deu muito dano, moleque. Hã? CK me deu muito dano, mano. Ele me deu um crítico de 580. Eu morri, né? Me deu nem tempo. Se ele vai, eu dou o buyback, né? Se ele vai, eu dou o buyback, né? Se ele vai, eu dou o buyback, né? Se ele vai, eu dou o buyback antes. Não, eu não preciso. 20 segundos. Bate na torre, cara. Ele leva o mini, pelo amor de Deus. Fica, cara. Fica. Muito bom. Eu acho que ele era melhor. Caralho, ele fechou o mech. Ele era da puta. Eu sabia que ele era certo. Vamo voltar, galera. Vamo voltar, galera. Vamo ganhar. Você está pensando o que eu estou pensando? Marcha! 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 Se eu for! Eu não vou mais dar a terra nesse cara não, ele é um cara muito ruim. O pior é que eu tenho que dar nele para ligar o overshark. Se não, ele morre mais rápido. Tô fraco então. Tá, pô. Não, esses caras estão se matando assim. Não estou entendendo nada. Vai, 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 vai. Que forte staff que eu dei. Passa para trás, tenta passar para trás. Ai, caralho. Liga a porra. Caralho, eu que não consegui ligar o meu. Vai morrer tudo, cara. Nem... Esse CK não vai morrer para esse cara não? Caralho, meu deus! Porra! Eu achei que ele não ia morrer só ligando. Rei da morte, meu deus! Cara, pra que que ele mandou essa merda, cara? Eu ia papar. Não, ele mandou o... Passa spray, cara. A toa ali. Foi só bater. Pelo menos tira a arma. Pelo menos tira a arma. Não é que ele justifique nada. Não. Alguém tem alguma coisa para curar o alquimista? Senão você não vai conseguir puxar porque ele tá uma merda de vida. Eu posso... é. Ah, ele vai morrer ainda. Nossa! Nossa, meu deus! Que beleza, bichão aqui é ruim! Morou, cara. Showstown, tá? Eu acredito que eu vejo isso. Opa, mas daqui... Dato se não. Dato se... Cara, eu fiz que fude para deixar alguém ali vivo. Acho que foi a Luna. Usei mech dobrado, mandei urna em mim. Usei a bot, eu fiz tudo. Merde, merde! Merde, merde! É hora de parar o ultimo! Eu não posso esperar! Então está subido! Vá, minha 3ª armadura! Não deixe-me de escolha! Pior que ele não pegou nada! Obrigado! Não há argumento lá! Marque! 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 Não está aqui! É, tudo bem! Essa 4ª armadura! Alguém do nosso time está com gemas? Ah, o Oc! Oc tá! Ele comprou! Marque! Vá, 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 vá! Eu estou trocando aí! Vai, vai, vá! Ah, ele já tá me acertando já. Isso já é. Vou levar top um pouco. Que vergonha minha, Dagono Dadão esse cara. Ele tá de pipe. Ele tá de pipe mais o passivo dele. Mais o passivo. Fala. Caralho. Eu mereço. Essa ia faltar, essa ia faltar. Cara, eu fiz de tudo pra deixar você vivo. Tudo. Eu também fiz de tudo pra me deixar vivo, mas... Não, Mech. Eu dei feather nele e usei o Mech duplo de novo. O Min-Main bota, que a gente teve... Bota não deu, porque eu já tinha tomado damage. Mas eu fiz tudo que dame, cara. Ah, droga, faltou a porra desse aqui. E por isso que a gente viveu mais, senão... Faltou meu ki, velho. Eu liguei tudo, cara. Liguei a porra do BKB, liguei a porra da Manta. Eu vivi até bastante tempo. Acabou a porra. Tudo porque o... O Bosch da Switch fica tomando hook aí, é foda. Ferra, velho. Tudo calculado. O Alchemista podia, tipo, puxar junto pra acabar logo, tá ligado? Mas não, ele quer. Podia acabar o jogo, né? Pra armar os itens. Quer levar item pro outro jogo. Reza a lenda que se tu... Reza a lenda que se tu... É, se você destruir um jogo. Comprar todos os itens do Shopping. Ser um locker. Caralho! Vale a pena! Quer dizer, quantos slots tem no Stash? Seis. Também? Uhum. Tem mais seis da Corria, você pode comprar infinitas Corriors, né? É. Pô, eu queria... Dar um Teddyzinho e matar o cara lá em cima, tipo... Tem de boas. Vem comigo, vem comigo. Ah, ele é Corrideres ali! Alchemist, vem comigo, vem comigo. Fica parado, fica parado. Fica parado. Parado, parado, parado. Ah, caralho! Vai, vai, vai! Mata, mata o negócio, Danis. Agora corre, que é louco. Nossa. Vai, vai, vai. Ai, vai. Meu sentimento, exatamente. Marque. Rearming. Cara, deve-se nem saber que porquê a gente não saiu. Tô cozinho, velho. Não tem hoje, não. Não ainda. Isso não deveria estar lá. Absolutamente. Tá bom. Caralho, o que foi isso que o cara quis... ... desse desenho? É pra levar as duas lanyles? É, leva as duas lanyles. Tem o Furel aqui. Nossa, eu quero ficar rico. Tinkering em baixo. Não sei não, hein? Ciência em acessão! Sem argumentos lá. Então é... Eu vou fazer o seu trabalho com isso. Eu vou fazer o seu trabalho com isso. Eu deveria dizer assim. Eu deveria dizer assim. Vamos ver se tem alguém. Ah, meu Deus. Olha o cara da BKB e sai, cara. Proceed. Que lixo dos deuses. Fudeu o nosso push. Fudeu o nosso push. Tá chegando. Olha onde ele manda a porra da bomba. Caralho, tem uma center aqui. Filha da puta. Eu vi invisível e tem uma center. Ah, ele... Botou também. Caralho, prendeu. Ai, meu Deus. Se hookasse a gente, mano. Caralho. Se hookasse você. Tava atrás. Tô de boa. Cê tava ligado comigo. Nunca se sabe. Continua aqui. Continua a pressão. Continua a pressão. Continua a pressão. Continua a pressão. Aham. O cara foi... Nossa, tá de sacanagem, né? Caralho, sweet. Caralho, sweet. Caralho. Não, tu viu esse hook, cara? Foi entre as creeps, velho. Vou até olhar no stream pra ver o replay, mec. O cara mandou muito. Meu Deus. Dendy. Nota cinema. Dendymon. Caraca, moleque. Nossa, o hook foi muito bom. Eu tô lendo esse cara, mas ele não me puxou uma vez, né? O hook foi excelente, velho. Meu Deus. Sweet Capone, meu. É. Também. Ajuda. O cara só quer ir roxão, velho. Puta que pariu. Ah, voltou o corredor. Sem graça. Eu já o cara faixa butterfly, né? Vou comprar uma gema também, só de... Na moral, agora eu tenho que sobreviver, cara. Tô com satanha, que não é possível. Agora vai. Uma coisa que eu nunca percebi. Se você liga a BKB e alguém te bate, o cara consegue usar life shield? Tipo, life shield funciona? Ou não? Não funciona, né? Eu acho que funciona. Funciona. Eu nunca percebi. Acai, meu filho. Pronto, um cara. O que que é isso? Mas o que é isso, cara? O que é isso? Caraca. Tem um exército lá nesse lugar. Caraca, tem um exército lá nesse lugar. As fãs. Cara, o cara que eu nunca fiz. Caralho, moleque. Olha o Alchemist. 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 Por que que você tá correndo tanto, meu filho? Se... Cê tá correndo mais que batendo. Eu vou chamar aquele experimento Um melhor. Roxane é o que mais valeu a pena. Não dá vida! O Cudi tá com a Gem agora. Isso é realmente necessário? Acaba o jogo! Meu Deus! Corre! Usa a f*** de novo cara. Usa logo essa Trello. Aí é Hulkado também. Pô, mano. Você nem brinca com essa brincadeira. Nem brinca com essa brincadeira de mau gosto. Dá bye-back se tiver. É, a gente não tem bye-back. Fudeu. Eu acho que ela não vou puxar, não. Não vai, não vai ter como. Não tem como. Cara, não sai da base. Não sai, pelo amor de Deus. Você sabe o que eu estou pensando? Tainterando. Fechou a BF, meu deus. Faz MKB, nigga, por favor. Fechou o que? Fechou a BF. Botou... Botou... Butterfly. Vai dar nem tom. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Queria começar a fazer agora. Quem fechou a Butterfly? O Nether? É... Fudeu. O que será fazer agora? Na verdade, que nem... A BKB dele está a 5 segundos, pelo menos. É, a minha também. Mas que nem ele estava falando... Essa porra, ele só que mista. Só fica correndo na fight. Bate e morre pelo time. Pelo amor de Deus. Sim, cara. Bate. Tem que bater, pelo menos. Eu encarando o time inteiro ali correndo. Igual o idiota. Morreu, perdeu o resto. Morreu de tudo. Não, não. Você pensa o que eu estou pensando? Agora a gente tem que dar um counter push do amor. Que esse álcool isso aí é... Cara, sem noção. Confia no Suzy. Confia no Suzy. Plaguei. Vai! Vai! Quer que pause? Não, não. Ele falando. Só faltava ele falar não. Porque aquela hora eu laguei. Obrigado. Muito bem. Vamos lá. Estou em acordo completo. Não lembro. Ela tenta se desligar. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai ver o que por cima. Eu quero dizer sim. A gente está vindo comigo, né? Não sei para da perna, sabe? A gente vai se foder. Ah, relaxa, velho. Não tem que ser madão. Né? Vai, né? Assim, a régua deu como o seu tipo um bocado. Eu já tô aí, já meti o pé, velho, relaxa. Aí a gente quer, tá trocando. Pô, do jeito que tá fazendo esse jogo, você vai ser um cara pra ele. Apareceu um Shen aqui. Vou levar pra base dele. Cara, vamos... Eu não estou pronto. Minhas sentimentos, exatamente. Eu deveria dizer assim. Cara, não vamos perder esse jogo, por favor. A gente não vai perder. Cara, quem tem essa correria pica? Não sei, achei maneira. Usupat. Junte aqui. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Essa corrida tá me seguindo, por quê? Alguém botou pra me seguir. Pode tocar. Eu botei. Vamos pra onde? Vamos pra quê? Tô de água. Absolutamente. Mega BD. Não sei. O Zorak. É o Zorak. Aqui que... Porra, não acredito. Não acredito, velho. Na boa. O cara tem blink. Calma, calma. A gente já... A gente já tem alguns, eu acho. Vai pra cima, vai pra cima. Vai pra cima, vai pra cima. Meu Deus. Usa... Ah, velho. Muito ruim. Moleque, eu estunei todas as escolas de passagem. Todas. Eu passei por trás de todo mundo. Não, não. Não. Na moral, não. A gente vai perder esse game. Não acredito. Não acredito. Meu Deus do céu, cara. Ai, ai. Moleque, sabe o que é questionar o time do cara inteiro? Eu estunei todas as copias do ensaio. O Nether. O Nether. Sabe o que é usar tudo que você pode usar? Eu usei tudo, mano. Usei satânico. Usei manta. Usei bkb. Usei ult. Não. O Alchemist, cara. O Alchemist tá... Porra. O cara não tem good pra buyback também. Fudeu. Eu acredito que os caras são e vão demorar cinquenta segundos pro pichar. Tô brincando. Vem... A sua shield foi em quem, cara? Não faz uma ideia, cara. Eu sei que o Pod tava morto, a Rude rando tava morta. E... Pô. Puxa, a 20 foi uma péssima ideia, velho. Não foi meio que 20, não foi... A gente tentou pegar o cara, o cara blinkou, depois a gente tentou. Que bom, que bom, que bom. Vai dar pra defender, a gente tem Glyph ainda. Espero que começarem a bater. O cara, o cara puxou, e não matou, meu deus. O top time foi por absolutamente... Incoming... É meu... Só na bolada. Vai no gol, vai no gol, vai no gol, que vem ult. Porra. Eu não tenho como parar antes daí. Ah, o TP. Pô, Lenchark fez BKB. BKB é agora, pera. Agora vai. Agora vai. Só tem um checker morto, só pra avisar. Ah, eu sei, velho. É, agora vambora, vambora. Cadê a gema? Muito bem. Ah, não, 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 não. Na boa. Vai, 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 stun, stun, stun. Partiu. Aí. É, a gente tem gente vivo aí. Mano, foda-se, bate nessa torre, bate nessa torre, bate nessa torre. Ganhei esse jogo, foda-se. Ah, não, 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 não. Brincou, né? Brincou, né? Brincou, né? Deu, fudeu, 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 fudeu. Agora bate nele, agora bate nele. Zor. Vai, cadê a gema, cadê a gema? Não tem nada. Três segundos. Ah, velho, não. Bate na torre, quebra na torre, quebra na torre. Não dá, não dá, não consigo. Caraca, brother. Cripto, bate na torre, cripto. Não é possível, man. Eu tenho um buyback. Eu tenho um buyback. Eu tenho um buyback. Eu não tenho. Não, agora tem que guardar buyback. Eu não tenho buyback, não. Agora tem que guardar buyback. Fudeu. Nossa, 70 segundos. Se você não tem, eu nessa, a gente ganhou o jogo. Ninguém que vale a pena pagar, não tem como pagar. É, eu tenho. Vai te mandando o creep aqui. Pior que a gente consegue levar tudo, mano. Fácil. É, fudeu. Ah, eles não tem, eles não tem o pud, de realagem. Tô brincando. É, fudeu. Agora vai. É, agora são dois lanes puxando, né, cara. Agora fudeu. Agora fudeu. É, mano. Dois guerras superior. Novo metagame, velho. Vem. Vem. Bata de frente, mano. Só na bolada. Não quero. Toma. Eu achei que ele tá bolado, porque eu tomo várias boladas minhas no queixo. Filho da puta. Meu deus. 15 segundos. Olha. Estunou 3. Olha esse Lashnak, cara. Nossa. Tranquilo. Agora sim, agora vem pra B, agora sim. Volta, meu, minha esperança pra esse jogo é... Nossa. Se ele gritasse. Eu acredito, então eu sou. Ele tá sem crítica. Eu poderia dizer assim. Vem, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Cadê a gema? Tem gema. Filho da puta na cara. Vai, vai, vai atrás, vai atrás. Tô indo. Quer mais ou não? Eu posso esperar. Meu deus. Eu vou morrer. Ah não, deixaram de me morder. Ah. É, já era. Os caras sabem quem eles têm que matar. 3. Arming. Proceda. Proceda. Vou salvar essa porra. Cara, eles fizeram o que ninguém aqui fez e ficaram lá batendo de bobeira. Subiram na foda. Acabou. Já vai miss pra caralho da Luna. Já perde visão. Eu tava batendo. Cara, eu morri antes deles subirem, moleque. Eu tava batendo neles porque eles estavam na lane ainda. E mesmo assim, não bater. Ah, fodeu já. Como defender assim não? Não tem. Não tem nem como. Como ele também bateu? Que tu? Eu dou laser. Não, eu vou bater de qualquer jeito. Não importa. Não importa. Eu não dou miss. Eu não dou miss. Eu não dou miss. Ai, maldito. Caralho, eu odeio isso aí, cara. Caralho, é assim, né, moleque. Pegar clãzinha no time ia perder, mano. Sei como. Dei isso aí, cara. Porra, esse álcool já era pra gente ter ganho esse jogo há muito tempo, cara. Caralho. Estão fortificadas no deserto. As instruções as ilícitas estão fortificadas. Take aלה. Olhem, eu fiquei mortal, cara. Toma que bate demais. Mas,APPO TAMBIO. Seus diretoкая caimou. Seus diretoco caimou. Seus diretoco caimou. Seus diretoco caimou. Não takie caimou. Não caimou mesmo. Seus diretoca caimou. O que é isso? Ai meu Deus! Ai meu Deus! Olha ai! Nossa! Que isso? Olha ai! E eu não ganho nada! Bucota! Que isso? O Earth Shaker! O Earth Shaker ganhou a galinha! Mano é prêmio de consolação cara! Na moral não é possível! 5 barra 10 mano! Eu não ganho nada! Eu não ganho nada! Caralho! Eu ganhei uma caixa! Mentira! Acabou já? Parou? Caralho! Parou? Qual foi ele? E ele não ta nem na pari! Tô com cuidado com ele sozinho! Não! Eu to na pari! Mas... Não sei! Aliás! Não to mais! Você tinha saído do jogo durante o vídeo! Valeu! Boa noite! Falou! Ai caralho! Clãzinhos! Tô ta cedo ainda cara! Agora que eu estive na minha ultima prova da faculdade! Tô até o carnaval! Tô até sei lá qual! E aí! E aí! E aí! Tá aí Marquinha! E aí Marquinha! Todo mundo me chama assim velho! Marquinha! Pode chamar! Aurel! Deixa eu ver se o Nodo quer jogar! Nodo era... Sabe o clã que era o segundo melhor do Brasil? Não! Pode botar naquilo! Pode botar! Acho que não bem não! Era o segundo melhor clã do Brasil! Esqueci o nome na época! Na época do Data 1! O Nodo era o... O... O Nodo era o vencer deles! Ele joga demais cara! Nem mano! O cara joga muito! É! GC Nodo! Caraca! Caraca! Pena esse jogo foi uma tristeza! Hã? Tristeza! Pena esse jogo! É! Foda! Caralho! Pô! Achei que nego... Cês deram um pouquinho de mole no último ataque que cês fizeram! Cês tinham que ter levado aquele Neber! Cês deixaram ele sair com um pouquinho de vida! O Neber era... Eu tava focando nele! Mas... Ele saiu com um pouquinho de vida! Nego voltou pra bater na torre! Meio que ignorou! Achou que ia lá! Tá lindo! Aí depois! Vou abrir uma caixinha dessa mítica nova! Deixa eu ver que vem! Eu não ganhei nenhuma caixa dessa! Veio um Crimson Riptide! Que que é isso? Ih! É da... Naga! É uma arminha pra... Eu ganhei! Eu ganhei cara! Antes de ter a chave! Então eu via o baú e ficava tipo... Que que é isso? Niga deu rage ou só foi dormir? Foi dormir! Deu mini rage e foi dormir mas... Foi com a gente rage obviamente! Não foi rage não! Rage é um amigo meu cara! Se eu for no meu perfil cara! Cê vai ver que que Nego fez pra ele! É... O cara que fez a montagem é o Nodo! Tá tipo... Acho que é o terceiro post! Keep calm em GG! Keep calm em GG! É ele! É ele tipo... Nodo de no skill! Ah não! Não o Marlon não! É o... É o Leonardo Ternis! Ele que é o... Ele cara! Ele se toma first... A gente zoa! Zoa mas... Chega a ser verdade cara! Ele toma first blood é GG! Tipo... É muito chorão! Nunca vi! E não aceita perder! Pô! Eu nem ligo muito velho! Eu vou jogando mal de boa! Aconteceu! Aconteceu! Eu não gosto de perder também não! Tipo... Jogando assim de bobeira! Ah cara! Só que a gente acaba CM né! Que bot também! Eu não vou pular... Que jogo zoolado cara! Eu já ligo cobi! Cara ruim! Chaca... Tchaca na butchaca! Tchaca Chaca! Tchaca na butchaca! Tchaca na butchaca! Tio Farming, olha a foto É, meu são os mesmos caras do outro jogo Os mesmos caras do outro jogo Os adversários? Os Silco? Não, o Mokota, Shevixa e... Habrik Eles eram quem? Não sei Eu deveria saber porque eu tava vendo lá Eu não prestei atenção Cara, que é uma parada que me deprime Em qualquer jogo de Dota, principalmente de AP Começa o jogo, o cara pega Sniper Primeira coisa que ele faz Sniper? É Pô, isso me deprime, cara Porque é um herói que... Não, faz não É o pior hero desse jogo Isso me deprime... Não, ele não é o pior hero, cara Mas é o herói mais ridículo de nuvem que existe Então quando esse cara pega, eu já fico... Puta que pariu Eu também pensava isso, cara O cara pegava Sniper e pra mim o cara já era um bicho Aí a gente tava jogando no UCM Aí esse Nodo falou assim Pô, esse jogo é pra Sniper Aí eu falei, cara Sério? Você tá falando sério? Aí sério, pô? Sério, você vai ver agora o Sniper Moleque 15 minutos de jogo ele tava de manta Ahn... Que mãe? Ele tava com uma manta PT e mais alguma parada aí que eu não lembro Quanto tempo? Ele tava muito forte 15 minutos de jogo Caralho Porque também a gente fez a trilane bot, né? A gente tava... A gente fez a trilane na safe E tava dominando, cara Deu 15 minutos de jogo, cara de manta Muito bizarro Destruiu A gente terminou o jogo em... 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 Eu compro O Zarago pegando, né? Só pra... Pra ver se eu comprar ou não Porque... Comprar... Peraí, quem vai mid? Você? Eu vou ser, velho, então Ah, tem que ser um Se eu tiver Não Não Ah, faz mid, mas eu preferi fazer se for suporte Tô indo mid Você quer ir bot com APA ou top com o urneiro? Tanto faz Ah, tanto faz também Espalha aí Então vai pra cima que eu já tô aqui É melhor o slow com o urneiro e o... Safado Disruptor salva mais E você dá mais FB pro urneiro Por causa do slow E a rodada dele Vê a runa lá, top E tem o glimpse do Disruptor Ah, cara Te preciso de... Ah, também Não teria que comprar o Ard Tinha que comprar o H Você comprou o Ard? Eu comprei Eu vou botar na runa aqui de baixo Aham Tá aqui, né? Aham Botar quando der quase 2 minutos Aham Aham Tá top Não, é DD Opa Pegou alguém não? Eu vou pegar Não, só perguntei se alguém do adversário não tinha pegado Eu vou pegar o mesmo Merda Pega o VITOP Pega o Portra Meu Deus Tomar FB lá Não tem nem aí Muito bem. Simplesmente assim. Toma mais uma, filho da puta. Usava um salve. Primeira wave de creep, o cara já gastou um salve. Se esse rio, o Nero só vai jogar, a gente tava meio fácil. Simplesmente assim. Bem-vindo, transformação. Tem o Ard aqui. Um salve. Muito bem. Primeira wave. Primeira wave. Com eletrify. Se ele chegar, tu gira que eu dou slow. Mas só veio um bot aqui. Não sei do outro não, matou. É o... Tem jungle hoje? Ah, tem. Tem, tem o... É, eu não tinha reparado ainda. Porra, o Lion vai... é sério que o Lion vai querer ficar solo bot? O Lion vai ficar solo bot? Não, o bot deles, tá ligado? É... Essa porra pra solar Ard lane é impossível pra ele. Vai morrer uma vez aqui... O maluco ainda tá no alto ataque, avançando a lane. Não é um gênio, velho. Para de dar ground aí, cara. Não avança a lane não. É, eu vou deixar o que bomba aqui na área. É, eu vou deixar o que bomba aqui na área. Eu vou deixar isso aqui. Cadê essa porra, meu irmão? Não, não. Não, não. Não vai ser ruim assim no inferno. Ainda tinha que me avisar quando ela fosse dar essa porra desse jogo. Mal que maldita, pare de me bater. Ah, não acredito, P-A. Puta merda. Matou. Poxa, achei que era perda. Isso aqui é foda de a gente não jogar de carry, cara, porque no final do jogo a gente depende de Karkone, se a gente tá pior, Karkone anda aí. Foi o jogo de guerra, é muito chato. Ainda tá errando os last hit, mano. Nossa senhora. Tá misa, se não tá voltando. Tô sem mana nenhuma aqui já. Já usei as duas barras. Pô, brincou, né? Desviaram a minha bota, por isso que eu morri, moleque. Minha bota não chegava nunca. É, foi o primeiro. Eu morri por causa de move speed. Caralho, ele já tem três kills. Que sacanagem como é fácil. Essa lelic top tá chata, hein. Foda-se. 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 Ó, o Lion tá, tá indo. O outro só. Tava ameaçando em mim. O que é isso? Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Eu vou seguir. Meu movimento. Meu movimento. Eu vou seguir. Muito bem. Eu vou seguir. Exatamente. O Lion também é muito ruim. Como que eu vei isso? Bom, a PA pode não ser nenhum top não, mas ta fedada pra caralho. A gente matou o Lion 3 vezes. Ae, pô. Pô. Ae. 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 Fique e amuse-me! Eu acredito que o middle é amuse-me. Porra, mexe com essa galinha aí, é algum de vocês? Não, a clarity é minha, o cara não deixou eu pegar. Porra, essa AP não... Eu vou AP. Eu tô pro futidão, toque. Eu tô pro futidão. Moleque, essa curva passando no mid aí, hein? Pois é. Minha turn. Eu peço. Lá vai passar na torre. Só assim. Ah, tem que esperar. Eu tenho instruções muito bem. Ah merda, peraí. Absolutamente. Comendable notion. Robote. Vou colocar a Rona. O bagulho. Deixa essa P.A. farmar aí então. Peraí, peraí, segura isso, eu tô chegando. Metade do INV. Metade do INV. Metade do INV. Não, eu tô indo STP aí. Sim. Oh, tá... Então vai, vai, vai então. Então vai, então vai. Vai, fechando atrás. Vai, vai. O Lyle não voltou pra cá não, hein? Tá por aí? Apenas assim. Vou deixar a P.A sozinha aqui Ó o Sentia Nossa, eu te peço bye back Porra, de o que é esse que ele tá tentando mandar cara? Ai, cadê o Uki? Muito bem Muito bem Muito bem Vai, Ult! A sua torre meio está sob ataca Eu vou, eu vou Absolutamente Só assim Com licença Com licença Dachmona Destroy Commendable notion De novo Ah, cuzão Ah, eu peguei esse pedaço Exatamente Eu espero que a torre de cima do inimigo tenha seguido. Eu vou dar mana agora, vou dar mana, peraí. Meu movimento. Exatamente. Talou pra caralho ele. Mas tem botinha. Comendable notion. Puck out. Indeed. I venture fourth. Ataca! O teu grupo foi perfeito. Pô, dá um tapa nele aí pra tentar pegar ele com ult. Centauri. Tô com medo. Vou tentar o P.L. então agora. O P.L. ele tá quase morto. Eu sei, ele tá... Tem um lar aqui. Se tiver misa eu preciso saber. Oh, peguei, peguei, peguei. Tá avançado. Adoro essa porra. Absolutamente. Just so. O teu inimigo's bottom tower has followed my move. Nossa, ele lutou pra isso. Eu ia me matar o maluco. Caralho. É uma salve aí. Esse dois. Para mim? Muito bem. Pegando o furinho que é papel, pega o furinho que é papel, pegue o furinho que é papel. Pegando o furinho que é papel. Apenas環io. Ah, então eu entro. Oh, certo. Eu não preciso me dizer que ele está sob ataca. Eu vou em uma vez. Eu vou em uma vez. Eu sigo em uma vez. Eu sigo em uma vez. Oh, o rosa aí. Eu não tenho mana para gerar não. Eu não tenho mana para nada. Vamos logo logo. Digica não. Ah, eu vou... Vamos comprar minhas... Parada. Estamos em acordo. Meu Deus. Ah, é furo. Nossa, mentira. Esse cara é bom, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Bota vai vir. Caraca, velho. Oi? Aqui o Nero de bosta. Eu nem vi o que aconteceu. Eu não posso usar mech. É proibido. Puck não usa correr. Acabou. Vou comprar uma minha. Também não. Engole, otário. Engole, otário. Eu não tenho nada de mana aí, não. Não, não. Eu posso. Tô esperando você. É, eu também. Me auto esperando. Caraca, eles tão vendo aqui. Tem um Ard. Bem aqui. Não, normal. Espera aí. Observa. Eu vou. Vou botar uma sempre. Ou é aqui ou é aqui. É um dos dois lugares. Se tu botar a center aqui, vai dar pra ver os dois. Tá. Eu vou começar a comprar essas coisas. Só que ainda não já. Caraca, pegou em mim? Não é possível. É um dos dois lugares. 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 Essa foi uma porrada. Ah, não. Não, 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 não. Que coisa horrorosa que aconteceu. Não consegui puxar, que bosta. Não, não. Ah, não tenho Ard. He he. Deve ser quebrou. Existe. Eu pego. Ah, bebe. Rapaz. Olha essa PA achando que ia deu. Pô, eu dei um molezinho. Fecheu, batou furinho de 20 minutos, agora vai. Era pra eu ter matado o CK. Ah, eu tô com o centro, por que? Ah, eu tô com o centro, eu não botei o ward normal porque tava... Já tava sem. É, eu tô com o ward normal. Sai de um mini-torre. O inimigo é o centro absoluto. Ah, eu tô aqui. Ah, eu tô aqui. Minha torre debaixo é o centro. Eu vim para o centro. Nós estamos em uma torre. Muito bem. Que isso, cara? Que guarda de bot, né? Eu tava com uma porrada. Que guarda de cocô. Ó, o cara tá vendo aí, ó. Errei, tá no silence. Faltou amizade aqui. Faltou acreditar, né? Que glitch, né? Que glitch. Sai! 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 Minha torre debaixo está debaixo. Eu procedo. Eu abrirei meu nome. Não, 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 não. Só assim. Não, não, não. Não, não, não. Ai, vem. Vem, bota de mano. Vem, bota de mano. Lindo, moleque. Manda um beijinho agora pra ele. Pô, calma. Pô, calma. Pô, calma. Com alacrity. O Bessel é muito útil. Muito bem. Esse baralzinho é muito chato. Que porquêzinho, né? Pô, calma. Que porquêzinho, né? Muito chato. Muito bem. Vai voltar em geral, cara. Pô, calma. Tem, mano? Vamos pro trompeito. Isso aí, mano. O que é isso? Nele ou não? Eu boto em qualquer lugar que quiser. Não é porque eu tô louco que eu não posso fazer nada, né? Não é porque eu tô louco. Acho que tá avisando. Tem um vendo por cima aqui na outra. Ah. Eu não é ele, cara. É. Eu achei que era porque ele tinha acabado de dar o... O coisa. Eu vou acelerar. Seu top-segador está sendo sob ataque. Ah. Seis a dez. Agora vai, hein. Eu vou acelerar. Seu middle-segador da América tem se alcançado. Minha, sim. Minha é ulti. Muita instrução... O instruções estão fortificadas. Nossa, faltou a ulti Eu to sem a minha... A Sentry ta chegando no negócio Mas ele tem em mim? Ele tem, tá de mim Se o Correa já tivesse chegado em mim, ele tinha morrido Ah, mas o Correa não vai chegar nunca em você Porque se o Nero aí não deixa Foda Qual que é a verdade, tá ligado? Olha o Correa Olha o Correa Meu movimento Estamos em acordo, sua Correa é abaixo Aí ó, dá pra mandar lá nos caras Aí ele tá vindo a hordar, tá vindo a hordar Muito bem Vou tirar Em pursuit Um, já sangue ele botou Vai perder Hum, já sangue ele botou Só um, já sangue ele Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Quê isso? Porra tava lá no mid Ó, dá essa Sentry aqui que vai acabar agora Falou nada hein Dá essa Sentry aí que eu vou agora Sentry dos deuses Odeio aqueles caras falando Mas a Sentry era minha mano Vou dar o mato deles aqui Não vai correr Broxante né Um SK e um... Morrendo por um Disruptor e um Puck Só assim Só assim Absolutamente Nós estamos em acordo Olha ele invisível ali atrás É meu É meu Se a Ward não tivesse Se eu não tivesse minha Ward WTF O cara gosta de se matar É... Eu vou chegar ali, vou dar o hit Vou ficar invisível e vou fugir Tá ligado? Não, eu só matei porque eu tava com o bagulhinho do... Do... Tira em touch Bate demais Aí é uma etapa do... O PA já tinha usado até aí Ó... Três lá em cima Vamo... Vamo... Pegar as imbeciles... Tem o hit Hum... Vou passar no Secret Shop Vamo com essa porra Cuidado com... Os caras em cima É... Eu dou vision cara Ou no Secret Tens... Tem o hit Vamo ver o que está rolando Janta aí, janta aí, janta aí, janta aí Onde? Vamo aí, só pra dar marcha Vamo... 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 Acho que ele vai morrer Vamo... Acho que já morrer Vamo... 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 Suportezinho arrebentando o tanque Vamo... Exatamente assim Esse glimpse cara é uma parada muito roubada Vamo... Vamo... Foda Fico muito... Fico muito... Fico sim mano Fico sim mano Tá... Tomou um chute... Que animal não sabe como funciona GG mano... Tinha outro odd Dá mano, vai dá mano Vamo... Ale... P.N. É um chato Pô, botou outra, é centro aí Eu botei cara, esqueci Deza... Fico muana não é o suficiente Shhh... Cara, em vez de usar a ilusão Pra bater na... Na healing O'Arging Eles estão em acordo Ele é próximo Vou pegar a center dele Vai lá então Porra acabou a center cara, eu não acredito Vou botar o botão Assim Papamos o Mosca, na moral Ele vai morrer Eu acho que eles perderam Eu acho que eles perderam Eu acho que eles perderam Agora foi dentro Agora corre Acho que esse time foi disputado Mas isso não vai Suporte matando amiguinhos Vai tardar tudo Vou mandar minha Minha bota pro caralho aqui Não deixa ver os itens Do jogo Eu vou para você Eu vou para você Eu vou para você Lion e eu, caralho Esse Furium também é o pior cara que eu já vi Minha bota de Furium Na moral Sem Furium Sem Furium Nossa Ufa Eu fui lá Eu errei Eu acho que é Eu tenho nailed o primeiro Você já está Eu tenho mais Eu vou fazer Colocínio Eu tenho mais Eu tenho mais Ah, eu não queria roubar aqui, velho. Pô, tô afim de comprar outro. Compre uma senta aí pra mim, tô sem dinheiro. Também tô sem dinheiro. Compre uma e me dá. Minha move. Comendável notícia. Com um portão, rapaz. O negócio é assim, ó. Aproveita que vai pro outro jogo, né? Com certeza. Eu venho em frente. Comendável notícia. Pronto. Sempre comprado 20 segundos pra minha ultima Ta de Divine cara E ele ta sem Porra e se for eu não ta bot de novo Olha isso Ele se matou Ah que merda Pô acabou minha ward aqui hein Não dei mole, na hora que eu fui clicar pra voltar Que eu tava esperando contar os 4 segundos Pra poder botar onde eu queria Porque ele já tava invisível Ele saiu da range da porra Na hora que eu cliquei Foi muito triste Tô vendo alguém Tô vendo alguém Nossa Jesus Isso Acabou o jogo então? Eu não sei não Absolutamente Será que acabou? Exatamente Minora fez rapper? Aham Comendable notion Sempre O cara faz sempre Eu sentar Sempre Querem minha rapier Rapier Vamos ver se ele vai sentar na base Eu quero apanhar pra torre Bota uma ward Você que ta comprando todas ai na base O cara correu ainda O cara correu ainda do cold fit Pera ai normal 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 Meu move Semana nenhuma Eu posso ver você Hã? Nós estamos em acordo Comendable Como é que me matei? Por que que eu não apertei ela? Eu sou um idiota Retardado Eu jogo porra Basta Sai de mim Cê não me dá dano não Querido Opa Agora dá Difuso dá Eles querem me matar Que eu to Estou fazendo Também Nossa Que dor Ele vai matar todo mundo ai Pede a rapa Ou ele tem Não Perdeu a rape Pro PL Perdemos GG A gente não levou nenhuma lane GG Olha o Furum levando o top Lá Perder jogo ganha Sacanagem Perder Perder Ele ta que leve 17 Puta que pariu Nunca Vem pra caralho Vai que esse PL Agora vai doendo Nossa Tô com medo cara Tô com medo Faz uma Sei lá Vai ult Ah nossa Botei no lugar errado Que porra Pega esse cara Nossa É É Eu acho que Adifica que tem rapa Eu acho que o Furum pegou Porra Eu cliquei Eu vi Eu vi a bolinha no lugar errado Botei o prender lá atrás Eu prendei da ult Eu vi que eu prendi errado Eu tomei no cu Ah acaba essa porra logo ai Tô com medo de perder Tô frustrado com a nossa última partida Olha o Furum por ai Me ajuda Tô fazendo nada não cara Perdeu Advan? Eu também Não tem time Eu vi que ele Tô com o Candy Certo Eu vi Eu vi Tô com o Candy Faltou 100 de vida Faltou 100 de vida Eu tenho um gem, eu acho que eu solo ele Ah não, ele tem inseto também Tem chipstick Vamos lá, ele nem espera que a gente chegue lá Eu tô indo, mas que negócio Tô chegando Ele é porta, ele é porta Já foi Muito bem Eles merecem menos O gemma também, eu não tô com medo É eu É isso, vai se f*** Tem que estar com forte, tá? Ainda vamos me matar Ah, essa força É Eu ia fazer a mech Mas aí você já tinha Que isso Ah, eu tô muito longe Tô lá Caraca Eu ainda tô de gemma Eu não morri ainda Porã tá levando top de novo Porque é isso que ele faz Eu tô ligado Ele tá farmando Ele vai ficar forte em algum momento Se a gente demorar tanto pra Ganhar o jogo É, eu tô ligado Cara, por que a gente não para de puxar mid E puxar tipo top O bot De levar as lanes e ganha o jogo A gente podia fazer isso nos 20 minutos Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá e vai teleportar, porra Ah, saiu já Oh Oh f*** A sensação do caralho Boa, moleque Vai Ixi Decau ele Ó Acabei débil Figueu, 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 figueu Vai pra ele Do que ele vai deca? Pra ele獲b端 Tem que levar outra LAN Ficar insistindo no mid é idiotíssimo. Não cara, tá todo mundo vivo aí. Pedra tá com o Divine. Pega a jump, pega a jump. Ah Pedra, tava de... Agora acaba o jogo aí, por favor. Eu não vi isso com a Pedra, tava ali. Ah, mas tá arrebentando. Jesus. Ah, deixa eu botar uma meia aqui. Yeah, eu consegui. Eu não tenho ficado aí de jogo. Eu não sou nada da hora de eu prender na fonte. Ah, cara. Olha o Gemma ali na base deles. Dei o buyback. Barutinho. Vejo bando. Vejo bando. Um. 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 O que é isso? O grande pergunta da madrugada perdida, doing what por aí? Como é que é? Pergunta pra pessoa ou pra alguma amiga sua, doing what por aí? Uau Entendi nada, meu Doing what por aí? Nossa Para de falar com ele Eu já tinha entendido, eu me arrependi de ter entendido porque não era pra ter entendido Para de falar com ele agora, moleque Que? Chega, chega, para de falar com ele, acabou Sua amizade com ele terminou agora Pô, ele sabe que eu não falo inglês assim, cara Aliás, você sabe que eu não falo inglês assim Não, não sei não, né? Tenho certeza que você falava que nem o BR Que isso, cara? Não, alguns caras nem sabiam que eu era BR O pessoal da FGS sabia que eu era BR porque o Sparty falava Eles me chamavam de Best Brazilian Moon King Aí os caras me perguntavam se eu era realmente brasileiro Favessu? Aí o cara, pensei que era brincadeira, não sei o que, tá? Por causa do terceiro mundo Aí isso não te ofende não, né? Eu não, nem um pouco Eu também odeio o Brasil Caraca, que patriotismo Que alegria Deixa os pobres aí, pobreando Só que a gente já saiu, tem que deixar de ser pobre também, né? Foda, foda Eu falando aqui, morando na favela, é fantástico Niterói Eu nasci no Rio, eu moro em Niterói Terra de bons esgotos Eu também Eu? Eu moro aí? Eu tô na subida do morro da Boa Vista aqui, só lá nessa Se você já não bastasse Niterói, né? No pé do morro ainda Manabá Manabá Sou gado e rico Só nata dessa vida aí Pagando 400 reais de aluguel no apartamento que tá na justiça há uns 15 anos aqui Ah, eu fiquei sabendo que o Switch vai jogar de invoker agora, hein? Quer que eu jogue? É, é, é Depois que a gente viu hoje, né, cara? Até a brocha jogar de invoker Pois é, eu não tô jogando coisa disso Porque eu sei que nem metade do que o cara fez Porque você viu um valker fadão e ficou triste A gente não tem esse cara jogando Acho que ele não conhece o da Indy Ele é newcomer, né, na data Então, o cara é absurdo Tipo, ele é um dos melhores midders do jogo Sabe aquilo que eu tento fazer em mid, então, ele faz melhor, tá ligado? Tipo, infinitamente melhor Não sei, eu nunca cliquei no mid pra ver o que você faz, tá ligado? Obrigado Cara, eu nunca, tipo, às vezes eu fico pensando Esses caras que vão mid o que eles fazem Porque eu nunca cliquei pra ver, tá ligado? Eu nunca cliquei pra ver, cara É, o Angus tá jogando também aqui É muito furion isso, né, cara? O Nego tá levando o seu bot e você tá puxando o top lá, de boa É muito gay isso, né É muito furion isso É gay, homo Homo É, se eu tiver um tremor, todos eles estão on low Você, é, acho que eu vou teleportar agora Acho que agora eu vou conseguir matar alguém Aí morre Se eu for um tremor, a gente tem que tomar e continuar levando Até alguém impedir ele Vou de carry Vou de carry Vou de draw Um trejo amigo meu tava jogando de draw Aí a gente falou, tava conversando que não pode usar draw em CM e tal Competitivo Aí o cara, pô, por que não? É tão bom Eu falei exatamente, cara Exato, quebrado Tá ligado, silence Esse aí, pô, bonzão Então, também não pode draw, cara Agora pode Botar em tournament version Pode? Pode, agora falta os torneios liberarem Já tá na tournament version do Dota O Ice Frog já liberou pra tournament Cara, ainda não concordo Eu acho que ele tinha ser É muito AP, cara Ele ainda mudaram a skill dele aí agora Tipo, a outra Eu achava Eu não sei se é nerf ou se é buff, cara Na boa Eu acho que é nerf Tem gente que acha que é buff Porque você castar um skill Esperar 4 segundos pra castar outra É... porra Cara, pra mim não foi nem nerf nem buff Foi tipo 6 por meia dúzia Tá ligado? Antes já era insuportável Agora ficou mais ainda Eu sei isso Sei, é muito chato Pô, mas a draw, véss É pegar um maluco que não sabe farmar direito Pô, a draw ficou lixo, tá ligado? Não, cara, não interessa É pra você botar uma bota Botar um... qualquer item Alguma hora do jogo ela vai ficar forte Vai bater bem Em algum momento Pode Void Meu Jesus, que time é esse? Só quero Já sei Vou jogar com um dos meus favoritos Vamos pegar o de Júpiter de novo Só porra Não, vocês não estão jogando não JAKIROU 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 DO PRAZER JAKIROU HOMOSSEXUAL Não fala assim, ele é tão bonitinho É galina então Não, eu já comprei a galina Minha galina é bonita Olha ela aqui como ela é bonita Onde é que você já comprou a galinha? Ela é rara pra caralho Falou que era a lina que ele ia pegar Ah tá, eu vi galinha Eu não vou dar muito certo de lina nesse jogo Por que? Ah, porque eu tô achando que não Faz trilane aqui Oi? Faz trilane aqui Trilane e mira no top Mira no top, tem que pensar o seu celular Minha, JAKIROU e Void Ela fala assim, eu fico avançadona lá na lane Tô ground tudo Não, animal Pode deixar que eu avanço Essa miranda vai ficar parada na base Cara, eu detesto quem começa mid com o bottom Eu acho muito estranho E o Void é o suíço, velho Caralho Bloca não Bloca não, bloca não, bloca não Eu tô SK, cara Não bloca aqui não Vem bot ali, né? É sério? É pra ver bot ali? Não, não, não Deixa o cara lá Deixa o cara lá Deixa o cara lá Deixa o cara lá Trilane é OP, moleque É gordinha É gordinha É gordinha É gordinha É gordinha Trilane do Void é sucesso E o jogo que eu vi, o maluco Ih, é só o Kunkka? Por enquanto Duvidei bater, hein, Kunkka Levou dois peritos Os pôs nos portos Nos portos estão indo Sim, eu vi Nem Panshio Panshio O que é 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 a Kunkka Foi um pique muito gay da parte desse cara. Vou pegar essa planta que você não vai pegar mesmo. Vou pôr backtrack no subwatches. Oh, tchau SK. Boa. Esperei que eu vou... Parei pull da próxima. Oh. Comprou o TPzinho dele. Caraca. Vou creepar nunca nessa neve. O que é isso? Agora que vai. Vai lá. Vai lá. Já tem um conca aqui. Oh, tem um conca aqui. O que é isso? Vamos ao alto. Vamos dar um teste aqui. Dentro deles é superiorzaça. LOL. Olha que gaze esse. Tentei pegar pra gente. Mas ele conseguiu bater. Ah, tiro, caralho. Meu caminho despeitado. Sim. Tem como gankar aqui bot com síndrome, cara? Sucesso. Por favor. Por favor. Não, tá aqui, cara. Aparece? Batman, filho. Que isso? Entendi nada agora. Vou morrer. O cara queria que eu gastasse minha salve? O que que foi isso, mano? O cara é um retardado completo. Esse joga, hein? Nossa, cê não vai... Cara, cê pode falar assim, eu errei, desculpa. Cê não pode falar, tipo, duas interrogação como se ele estivesse perguntando uma coisa e nada a ver. Moleque, ele pulou. Que que foi isso? Ele estunei. Você ao invés de jogar o cara lá atrás logo... Não, você ficou olhando. Envy... Atrás da... Da DP. Tipo, Tranquilão. Ah, nunca vou chegar perto de aqui. Desisto. Ficar parado pegando o level. É, pegou o time, né? LOL. Pô, belo mid aí mid, cara. Parabéns aí também. Mandou bem. Ficar parado pegando a mão. Ficar parado pegando a mão. Ah, cara. Ficou horroroso, cara. Sempre assim, cara. Sempre mídia retardada. Impressionante. Pelo True Suites, que vai chutar de jogar de mid. Nossa, velho. Por que você pede mid pra fazer isso, cara? Por que, velho? Um caminho para o C. Tá fumando ela. Minhas poderes crescem. Em frente. Inexorável. Cara, ele tá muito difícil aqui pra gente. Tá ridícula essa lane. Cara, DP é absurda. Tem os dois maiores núcleos do jogo aqui. Só faltava o Sinens, sabe? Sim. Sim. Minha estoura. Vai vir aqui. Já pode voltar, cara. Vai ser aqui. Está dois loucos. Eu vou. Eu vou. O tempo flui. O C é 4 horas. A marcha do tempo. Eu vou comprar a minha bota. Vai vir aqui. Certo. Cara, vocês estão ligados que o Pudita missa, né? Vocês dois aí top. Ah tá, é? Sabia ou não? Pelo menos tem Warder. Certo. 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 Ele ainda veio de haste, ele veio bot. Olha só, o mami já tá de... De phase. De phase, eu nem bota até. Não tem bot ainda não, o melhor não é que tá fascinado. Mas eu também. Ainda morri aqui, que a gente tomou um grande sem miss milho. Eu tô pegando XP, só. Porra, pude, eu não tinha ido bot? Comprou a TP na chove. Caralho. Levou hook. Aposto. Mas eu tomei stun antes. Não, eu to falando da miranda. Tava quase com dinheiro pra comprar bota, essa miranda eu não deixa, eu vou bot com você. Olha a água. Ai meu deus, agora eu morro. Cara, eu não tinha nem gold pra saldo, senão eu trazia. Eu vou botar a minha e-mail. Vai ser... Minha e-mail. Minha e-mail. Minha e-mail. Minha e-mail. Vigy... neri. Obrigado. Acerto. Parece que o meu gelo também é meio chato de mandar primeiro, eu posso até tentar, mas você tem que estar bem posicionado, tem que estar um pouco avançado. Pô, eu queria pegar logo a porra da... Você tem que estar na linha, entendeu, da lane. Você tem que estar aqui, tipo... Tipo agora, ó. Ah, eu peguei ele também. Ele não pegou. Você tem que estar bem posicionado. Então, mas se pegasse ali, eu tava mais gostando. Aham. Foca em last hit, cara, que você tá um pouco. Deixa eu mentir. O mid tá mido. Suja um pouquinho de mana nessa porra pra... Mano, é um gol. Já botou o Pud tá de in, véi. Pud tá de in, véi. Só pra avisar. Lívia na bota. Pud tá de in, véi. Cara, o Magnet formou uma dagger. Tem nem bota. Tem muita mana pra fazer o combo. Cheio de mana. Morrer. Nesta aí você não Flachmar. O é o Excalibur. É aquele Dillton que eu não consegui minha bota de mana aí. Não era pra eu conseguir lofar. Porque a Minam não deixou. Lolo Clinks. Ele tá sem mana, ele tá sem mana. Eu vou morrer também. Que isso, meu irmão. Cara, o maluco veio o bot sem mana, cara. Pariu, meu irmão. Devisei que tava invi, cara, pra não avançar. Cara, não tem dedo. De nível 10, 5 kills. De forma a mídia. A mídia foi. Mesmo assim, cara. Level 10. Tá matando pra cacete. Matou a gente 2 bot porque não tinha como. Por causa de rage ainda. Aí é foda. Tá aqui, mídia. Inexorable. Sim. Comprar minha bota atrás, né? Vai. Como que ele acertou esse... Mec, não entendo. Desista. Eu nunca mais pego guerra na minha vida, mec. Sai pra cima. Sai pra cima. Caraca. Caraca. Não teve um jogo que eu comecei de guerra que eu não fiquei 0 barra 2. Nisso do jogo. Um jogo que eu comecei de guerra. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Vou chegar nesse cara aí Ai caralho, você não tem que lutar Caraca, ele tá de Shadow Blade É, eu pensei a mesma coisa Ele tá de Shadow Blade Olha o pin, olha o pin, você traz Não tem o que fazer Eu vou morrer Vai morrer, façam Nossa Pariu, pariu, pariu Ele não tem... Dá um stun, isso Não, era só ter mandado o Raul Gastou a mana Tem que voltar pra Brazle, né? A outra só não ia matar, não Relaxa que esse jogo tá tranquilão pra gente Logo o meu Jaquirão Perdeu estatística nele Pegou Moleque, o cara tem adaga aí Não pula Pelo menos a mana Que maluco doente, cara Moroso Eu já vi ele errando O bagulho de forrar dele duas vezes Féu da minha mente Cara, é muito fraco Não tem nem coragem pra andar no nosso mato Não tem nem coragem pra andar no nosso mato Ah, tá vendo que tem que puxar Eu vou dar TP, bot, assim que chegar na torre Vou ficar controlando a lane dele Vamos pegar esse cara no top Tá sozinho farmando Ele tá dando mole Não, 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 não Não, Mirana, não tem como Ele tem Shadow Blade Não tem como Pronto, acabou Não interessa, olha o food aqui Tira ele da lane Não, não tem um mano Nossa, não acredito que ele fez isso Vai te morrer Nice Ah, agora fudeu A switch Ai Sou killer Decidi já Eu tô doido Eu ainda cancelei um ataque meu ali pra todo lado Uau Já que ele não acertou os dois aí Aliás, eu só errei o Deixa eu creepar, vai Mirana Vem aqui não Mirana, vai ganhar Eu só errei o Dual Breath porque Ele puxou Você tá muito sozinho Mano, vou guardar Só recuado essa porra Tá foda Tá foda Tá foda Tá foda É Tá foda Arra Quintos É Quintos É Um Outra O Crap Nos É Ah, eu vou aqui Kunk Sim. Eu vou. Eu não acho. O cara me rocou duas vezes. Eu vou matar. Você tem um imã pra rank, cara. Não puxa a lane não, não puxa a lane não. Até eu pegar 2150 de dinheiro. Você puxou a lane? Eu? É. Ah, não sabia o que você tá falando aqui. Mata aí. Esse cara farmou, eu tava sozinho. Mata no mapa. Tá farmando... Mata mesmo. Meu teste. Puxa seu gordo safado do caralho. Vou ver. Final solve. Cadê o follow up? Ah. Ai vai pegar. Caralho, me levantou. Caralho. O carro levantado. Caralho. Eu vou. Vai sai! Vai sai! Vai virando a podra. Eu vou. Isso. Nossa. Sai da torre mesmo. G.G. Acabou. Esse aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, levaram o nosso boss também? Acabou. Ah, já acabou, tem problema. Tchau, tchau. 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 nar. Smooth. Tchauaa. Tchau. 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 Tem nada, pelo menos. Morri. Morreu? Ó o PUD, ó o PUD, PUD, PUD. Exatamente, por isso que eu falei que eu morri. Calma, cara, também não é assim não. Pula lá nele, vai, tamo indo. Dois segundos. Vem, quero ver ele me puxar. Puxa nele. É loser. Porra, era ilusão, velho, tão com isso tudo. Isso aqui é ilusão também. Tem mais uma ilusão aqui. Isso aqui é ilusão. É um medo. Olha a bait. Ó o outro aí em cima, cuidado. Relaxa. Ele tá só esperando você matar pra... É, boa. Ele não sabe que ele pode rocar a própria verdade, né? Não, ele achou que ia dar um hit pra matar, entendeu? Ele tinha que matar e ia conseguir puxar ele. Eu parei o... o hit do... Nossa. Esse cara vai reviver dois vezes. É, tranquilo. EG, cara. Eu... É aquilo, cara. Eu voto pra nem sair da fonte. Deixa acabar. Você tá nível 10 ainda, velho. Nem peguei nível 2 da ult. Não. Tá nível 10. Eu tô com um pouquinho mais HP que você, só que você tem muito mais hit que eu. Não tem nada. Eu tenho uma bota de mana e um ponte boost, só. É, realmente eu tenho mais hit que eu. Não tem nada. Olha a ideia da Miranda. Olha a ideia da Miranda. Olha a ideia da Miranda. A gente... Vamos lá. Detalhe, ele tem dois TP, tá? Detalhe, tem um Clinks ali, que a gente pode matar agora. Vem, vem no Clinks aí. É, eu tenho um... Ó, tá atrás de gente. Tá atrás da gente. É o SK. É, tira essa f*** da luta. Sai, corre, corre. Tira essa f*** da luta. Corre. 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 Isso. Boa. Caralho! É, acabou o resto dele. Só isso. Caralho! Eu morri por quê, cara? Como que eu morri? Eu não sei como é que eu morri. Tá. Eu vou usar esse aqui porque eu acho que o Kunka tá indo. A gente morreu pro Kunka? Que que o Kunka fez com a gente, cara? Eu tava no meio do quê, moleque? Eu nem sabia que eu podia levar dano no meio do quê. Porra, eu tava podre, você tava podre. No meio do meu blink. Eu morri no meio do meu blink. Pode, pode ser. Você não é que eu vulnerava, não. Cara, o que que é homossexualismo, velho? Cara, o que que o Kunka fez? Que a ult ele já tinha gastado. Foi o Ted Bringer, velho. Aguinha. Aguinha. Aguinha não. A porrada dele. Splash. Caralho! Aquele dão absurdo que a gente tomou foi só pro Splash dele. O que que o Kunka fez? O que que o Kunka fez? O que que o Kunka fez? Não acreditava, cara. Não, e a gente ainda fez... A gente ainda fez direitinho, cara. O SK, o de sentado na minha ult, vocês não. Cara, eu tava quase fundo, cara. Eu tava quase fundo. Ó, vamos ver o Magnus ser estuprado. P***. T***. Acaba. Acabou. Trito alguém. Vai nascer. Vai nascer mais uma vez, velho. Caralho. Cara, eu tomei o Splash do Kunka, fiquei com 20% de vida. Que isso. Ó, Lula. Cheiro de viado. Olha o cunc, o cunc tá fudido. Ele não pode nem sair, ele não pode nem sair. Errou a flash. Como assim? Tem que matar SK pra tirar o edge dele. Ele já perdeu o edge. Não, ele gasta ult antes. Não tem como pular nele. Tem que matar o edge dele. Ah, você... é, você leva em cima. Ele tá usando a maldição do... Ah, cê é de novo. Não, ele tá usando a maldição do Armlet. Roubado pra caralho. Tá chegado. F*** eu correi. 3, 4, 5... Pegou. Morre, vadia. Vai nascer de novo. A ult rodou, velho. Se bobear, ele ainda pode correr. Olha aí, seu desgraçado. Tem PKB. Agora você cai. Tristeza, velho. Vou matar um cara 6 vezes. Que isso. A ult nível 3 dele roda muito rápido, né? 60 segundos só. Ah, tá legal. Não, não. Eu vou. Time é um rio com muitos ennings. Dark Portents. Vendo esse cara destruindo a gente, me dá vontade de jogar de Dark Seer. Porque Dark Seer é uma herói que... OP. Garanto. É OP demais. Olha aí esse, ó. Vou morrer já, cara. Não sei. Tentei fazer algo. Lá vai ele. Aí vai te empurrar pra sair da ult. Ó, lá vai. Pegou todo mundo. Tem como nesse puder não. Vai fechar a Tarrasca daqui a pouco. Olha. O Kink é o maior papel, cara. Não, tipo, o... O maluco tem 3.300 de vida. Minha ult que era pra dar dano. Porra, tira nada na cara, velho. É muito triste, velho. É, porque ele tem... Ele já tem a resistência. A resistência mágica... X, né? Que skill dele? Deve ter pipe, sei lá o caralho. Tá, ele tá com pipe e vai fechar a Tarrasca, velho. Ah, tá pra brincadeira, não. Caralho, levamos mais uma torta. É. Sucesso. Uma hora, né? Tolly. Uma hora nem ele puxa, né? Desculpa, desculpa. Esperar a gente. E aí, mano, é um barra 9. Peguei a bota do mano agora, hein? Peguei a bota do mano. Caralho, velho. Já? Já fechou? Caraca, mec. Faz uma divine, que dinheiro tá sinistro, né? É. Eu tô com suporte. Tava fechando o ar, gente. Pardei muito lá com a gente, tá ligado, né? Ah, cara, meus assiste tá bom, né? Tô sempre mandando gelinho, Raul. Olha os locos, né, velho? Me deixou mais triste aqui, já que é a hora que eu jogo bem. E aí, tô jogando, tipo, com esse time. Tá difícil. Ah, tava... só tava na cara, querendo. Nossa! O R dele não pegou em um, velho. Nossa, cadê o... Cadê o Revesse Polar e... já foi. Desista desse jogo, velho. Os caras realmente conseguiram. Olha meu HP. Isso foi com um Splash do Kunkka. Olha isso. Não, 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 não. Não dá range, não dá range, não dá range, não dá range. Isso foi um Splash do Kunkka, cara. Fiquei com 150 de HP. Tem noção do que que é esse. É, eu falei, o Kunkka me deu um... O Kunkka me dá um Splash, velho. Eu fico muito no humor, tá ligado? Eu fui... não, cara. Eu fiz 150 de HP. Tem noção do que que é esse. Ah, tá ligado. Splash. Ficou um Splash gritando. Eu... eu fiquei isso na outra vez, né? Teve uma vez que ele gritou o Splash, matou eu e o Switch com vida quase cheia. Clica aí. Vai ajudar muito. Eu não me lhe não me abrindo. Eu vou levar. Eu não me abrindo. Eu vou levar. O que eu não me abrindo é. Se eu não me abrindo é, eu vou levar. Olha o Put, vai puxar! Show. Caralho, esse cara vive tirando todo mundo da minha Ult. Ah não me braa. Socorro. Parkour. Uhuhuu. Não adianta não estar aí. Morreu o cunca. Inteligente essa moleque. Genial. Eu vou salvar o Pud. Os caras também insistem em ficar se matando, né? Se for continuar assim, uma hora eu vou fechar item. Uma hora é feio. É, uma hora você fecha item. Eu... Pra mim isso não é válido, não. Nem pra mim... O negócio de fechar item é velho. Que maldição é essa. Comigo é só assim, eu só fecho Ward, cara. Aham. Eu vi. Eu vi, mano. O cara acha que eu não tô... Mano, você acha que eu não tô vendo? Meu Deus. Você viu, cara? Tô de sacanagem. Eu vou o que, moleque? Não tem nada pra fazer com esse cara não. Me dá três dias e eu morro. Vocês matam aí, cara. Agora eu sei. Agora ele renasce... Agora eu vou. Agora chegou o time inteiro, vai aqui. Não, não. Vocês estão, cara. Por favor. Pensa de frente. Fim. O time inteiro vai matar um cara, mano. Meck, você realmente acha que eu ia ficar sozinho, enquanto ele ia por três segundos? Ele me mata em dois. Você cheira cocô, mano. Eu ia começar sozinho, cara? É, eu sou péssimo. Tá bom, boa desculpa. Bom barco aí também. Mandou benzão. Foda muito. A marcha do tempo Acho que não é o engordão Olha o Kunkka, ela ganhou o Kunkka Boa, moleque Levaram o nosso bot Vai ter que levar aqui, véi É o Kunkka, não É o Kunkka É essa aí, né Tem essa não Dez segundos pro Lulli voltar Vá ter que levar aqui, véi Vou levar a Miss também O Kunkka O Kunkka O Kunkka Caralho, sai de mim Filho da fura Corre, corre no SK Corre no SK Nossa Para de tirar ele, porra Volta, volta, volta Volta, volta Levo a Miss Veja Veja Seu barraca 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 Que idiota, mano Porra, esse Magmus, ele errou duas vezes Cara, essa porra O cara fala como se a gente não tivesse visto Tá ligado Só Cadê o a minha Tô morto A Mirana A Mirana tá fuga Praticamente Pode me chamar de Detona Rafa Falou Void que não farmou Por que? O que? O que? Vá para a base que ele dá refill, você pode usar e você ganha vida imana. Então, se alguém quiser heal, sai o efeito. Agora leva o mid aí. Leva a barraca dele, leva tudo. Eu vou vir aqui tudo. Pega o dedo e vai cara, é sério mesmo. Pega o dedo e vai, sei lá. Eu vou dar uma protegida aqui, porque senão eu descaro. Deixa a lima lá e vocês levam essa porra, leva a torre aí, faz alguma coisa. Nem tem como dar BD, velho. Não, sozinho não. Eu estou aqui. Não sei nem o que dá para botar ele aqui. Eu não vou parar não. Eu vou tentar ganhar, nem digo. Eu não entendi o que o cara aqui dizia. Ele foi meio ambíguo ali. Pelo menos a primeira torre do mid ali a gente tinha que ter conseguido levar. Eu não entendi o que o cara aqui dizia. Ele foi meio ambíguo ali. Pelo menos a primeira torre do mid ali a gente tinha que ter conseguido levar. Se eu pegar esse level e pegar mais um goldzinho, fecho o HN e pego o ultimo level da ult já dá para dar uma ajudada. Se eu fizer uma divine eu consigo. Eu consigo levar. E eu sei que eu não vou morrer. Por que? Por causa do meu last shield. E eu também não estou pulando nem 5. Só estou pulando quando dá para matar. Se eu colar em alguém com o divine ele o cara deita. Ele vai para o chão. É verdade. Pera que eu não vou ter gold para esse. Agora eu preciso pegar esse ultimo nível. Não, minha era. Eles não vão conseguir deixar você farmar. Não, eu preciso pegar o ultimo nível de... Não, eu sei. Eu estou falando com o Switch. Você não vai ter como farmar. Eles vão continuar puxando aqui. Até porque, olha só. Começou até a fazer uma Shadow Blade, cara. Pera. Vou ficar surfando aqui. Não fica próximo da borda. Se não o QD puxa. O que tal aqui? O bot vai avançar legal agora. Deixa aí. O Void? Melhor o Void nem não. Está com você. Eu vou deixar o Bi-l Restado. Isso não vai ter. Isso não vai entrar, esse vão me significar para dar um segundo e sair. Tudo ali. Tinha oPart aqui. Sim... Vamos ver se a gente não está entrando por baixo, olha... Do Klinks ali, olha... Tem que botar o Ard na própria base... Para ganhar 1.500... Arruma o Ash Lancer... Acho que saiu o Klinks dali... Posso lutar nesse Klinks? Eu mato... Não, não, não... Não, 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 volta... O Dark Porto em cima... Fique em frente... Eu vou... As instruções de radar estão em frente... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Atrás, atrás... Ah, não acredito que eu terá velho... Até você regenerar na fonte, ele já deu Life Shield... Tipo, regenerou a vida dele toda... Incrível... Ah... Ah... Que triste... Ah... Que triste... Depois você não acha melhor não... Ah, pra mim já deu velho... Ah, pra mim já deu velho... Não... Ah, precisava de saber... Olha aí... Então valeu aí, né? Tchau.